Algum adversário seu é flagrado no anti-doping, você se sente prejudicado, agredido de alguma forma? Você sente que o esporte perde muito com isso? Sim, sim, até porque mancha a imagem do esporte. Eu fico até chateado, porque tem muita coisa que o esporte tem para mostrar e as coisas que mais entram em proporção, maiores, são esses casos. E o atletismo tem muita coisa bonita. Então, quando a gente entra na pista, entra com o cara do lado para competir, a gente quer competir de igual para igual, que a gente treina, a gente se dedica, que a gente não quer ninguém como se fosse roubando na pista. Legal, é bom ouvir a opinião do atleta também, né, Luiz? André, o que você fala para um atleta jovem como o Aldemir? Olha, eu acho que o Aldemir tem que ter essa tranquilidade, essa garra que ele tem, essa simplicidade, essa humildade, porque eu acho que o atleta só chega com isso. É um atleta super talentoso, tem uma marca fenomenal nas provas dos 200 metros e é um grande talento para 2016. Eu acredito que esse garoto vai chegar com tudo, treinado pela competente Vânia. Excelente atleta. Duda, ele é fera mesmo, Duda? A menina é bom, é novo, é um talento, né? E eu espero vê-lo brilhar sempre, né? A menina é humilde, veio de um lugar onde muitos acharam que ele não chegaria onde ele está. Então, a gente tem que tirar o chapéu para o Aldemir e torcer para ele ir cada vez mais longe. Qual é o seu gênero musical predileto, Duda? Pagode. Vocês estão fazendo um pagodão no hotel? Olha... Estão enlouquecendo os russos com o pagode? Nós não trouxemos nada, mas já combinamos com a próxima. Eu e o Aldemir. Ô, Thiago, tem pagode ou não tem pagode? Pergunta aí. Tem samba no hotel? Ah, tem que ter, né? Brasil, a seleção brasileira, eu acho que não combina com outra coisa. Quando a gente chega, o pessoal já acha que é festa. Então... Vocês têm uma música preferida? Vocês cantam juntos? Dá para fazer uma dobradinha? Ah, tem a do primo dele aí, né? Que a gente sempre canta. Sou o cara para você. Anda aí junto com o Duda. E, 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 eu sou o cara para você. É isso aí, hein? É afinado, Duda? É afinadinho. Mandou um TH aí, tá certo. É isso aí, Aldemir. Nota para ele, Duda. Nota 10, nota 10. Nota 10. Esse garoto faz curra feito de gente grande. Não sei se canta tão bem, mas faz curra feito de gente grande. Canta bem, hein, Lauter? Tá bom. Tudo bem. Convenceu-se? O que você espera dele, André? Olha, é um garoto que ele vai aí... Tem chance de quebrar o recorde do Claudinei. Tem uma curva excelente. É um atleta que cresce muito na reta. Tem muito o que tirar de Aldermi Gomes. Se ele tiver os pés no chão, a cabeça no lugar, esse garoto vai longe. Tira, mas devolve depois. Exato. Vamos ouvir, então, o treinador do revezamento. O Nakaya está com o Thiago. Ele é esperança também no revezamento, Thiago? Vamos saber. Nakaya, ele é esperança também no revezamento? Sem dúvida. Ele é um atleta jovem, com potencial e que eu creio que para 2016 é uma das esperanças. E com a condição de trabalho ideal, eu creio que pode dar alguma coisa de positivo. O Nakaya que é neto de japonês, treinador dos velocistas brasileiros e que tem uma longa história aqui nesse estádio. O Aldermi nasceu em 92, então ele nem sonha com o que aconteceu na Olimpíada de 80, para ele foi um outro mundo. Mas você competiu aqui, era um outro tempo. Você me contou que quando você chegou aqui, olhou para o lado na raia e você viu adversários que você só conhecia por fotos. Não tinha nem competido com eles. Nós não tínhamos experiência de estar competindo internacionalmente. Era muito difícil você estar na Europa competindo naquela época, tudo mais difícil. E eu me recordo que, numa qualificação, eu estava nada mais nada menos ao lado do Pietro Mené, que no ano anterior ele tinha batido o recorde do mundo nos 200. Então, era uma emoção tremenda e o atleta acaba não conseguindo desempenhar o que ele deveria desempenhar. Eu queria só abordar mais uma questão com o Katsuhito Nakaya de 1980, Luiz, rapidamente, que tem muitas lendas sobre aquela Olimpíada. Uma delas diz que o João do Pulo, o brasileiro João do Pulo, foi muito prejudicado pelos hábitos, que os grandes saltos dele, que seriam o salto para ouro, o salto para recorde mundial, não foram validados irregularmente. Você estava aqui, você assistiu, dá para confirmar? É lenda ou isso aconteceu? Não, isso não foi lenda não. Realmente aconteceu. Não só o salto do João, mas também tem um outro salto do australiano, que também eles não validaram, porque o salto poderia ter sido melhor do que o salto dos russos. E, realmente, houve um salto do João, aonde que possivelmente seria 17, 50 para cima. Ou seja, era um salto para ser campeão olímpico. Aí, Luiz, histórias do treinador hoje, que competiu em 1980, hoje é treinador dos velocistas, uma das esperanças de medalha, talvez o 4x100 feminino. Dá para apostar? Dá, nós temos um grupo bom. O grupo individualmente evoluiu. E esse é o objetivo nosso. A partir de 2014, 2015, nós vamos investir no individual, porque as passagens, tecnicamente, elas estão estáveis. Então, agora nós temos que tentar evoluir individualmente. E chegar em 2016, com um grupo de seis, oito atletas, com resultados bons. E com certeza de chegar a uma medalha em 2016. Obrigado, Nakai. Boa sorte. Luiz, só aproveitando aqui o gancho de 80, contar mais uma lenda desse estádio. A gente sente que não venta aqui dentro. O estádio é todo fechado, o estádio olímpico. Mas ele tem grandes aberturas nas quatro extremidades dele. E dizem que em 1980, eles deixavam as portas fechadas durante a competição de todos os atletas, menos dos russos. Aí eles abriam as portas para ventar, para ajudar, por exemplo, no lançamento de dado, lançamento de martelo. Acontecia, né, Nakai? Se aconteceu, eu não sei, porque eu me recordo que eu estava aqui presente. Mas a gente não ficou atento a esse detalhe. Pode ter acontecido, mas eu não posso te afirmar, com certeza, se foi ou não. Leona K, grande figura. Obrigado. Contando lendas de 1980, Luiz. Bom demais, bom demais, Thiago. Lauta Nogueira, 1980, João do Pulo, foi realmente prejudicado? Não dá para ter certeza. E a pergunta interessante, os Jogos Olímpicos, o brilho dele foi prejudicado? No atletismo não foi. Disseram que ia ser fraco, mas foi uma versão de atletismo que teve Pietro Mené nos 200. O próprio Pietro Mené voou aqui, né? Um recorde olímpico que durou muito tempo. Aí tivemos atletas 800.500. A esquadra inglesa estava aqui, Sebastian Kosti Viovac. Nos 5.000 e 10.000, um senhorzinho etíope de quase 40 anos, não sabia porque ele não sabia a data do nascimento, ele veio aqui e venceu os 5.000 e 10.000 metros. Na maratona tivemos Serpinski se tornando bicampeão olímpico. Então a nata do atletismo veio, sim. Duda, vamos falar das meninas. Nós temos 32 brasileiros competindo aqui. Como é que você vê a nossa delegação feminina? Está muito bem, está muito forte, né? As meninas do revezamento, a Fabiana, que é o carro-chefe nosso. Então acredito que essa seleção vai trazer um resultado muito melhor do que foi em Londres, com certeza. Sua opinião, André? Olha, eu acho que o revezamento feminino cresceu muito, Luiz. Quarto nos Jogos Olímpicos de Pequim, quarto no Campeonato Mundial de Berlim, batendo na trave toda hora. Está batendo na trave quase lá, né? E elas vivem um bom momento no ano. Melhor do que todos os anos atrás. Elas estão num momento muito importante. Individualmente, nem só como equipe, mas se tornando mais velozes um pouco. Isso a gente cobrava muito dos atletas de revezamento, que meio que pararam de se tornar velozes, só trabalhando muito a passagem de bastão, a parte técnica, né? Justamente, Lauter, mais trabalhando a técnica de bastão e esquecendo do percurso, que é onde o bastão tem que andar. Então, Ana Cláudia Lemos está correndo, está voando, correu 11.05, bateu em duas semanas, duas vezes o Rexul americano. Franciela Krasouk, que está com uma marca excelente. O nosso time está muito bem montado, hein? Olha que tem grandes chances de levar uma medalha aqui. E a Keila? É a quarta do Rian Rank Mundial. 14,53 esse ano. Um excelente resultado, está muito bem. Tiago Maranhão. O André roubou 5 centímetros, é 14,58, a melhor marca dela esse ano, está aqui do meu lado. É uma marca que dá vaga na final, com certeza, mas para brigar para a pódio, precisa um pouquinho mais. Exatamente, né? Aqui eles estão pedindo 14,30, né? Para passar para a final, no dia 15. E para estar brigando com medalha, eu tenho que estar saltando ali, acima do 14,80. A pista é dura, o Ademir já falou que ela é rápida, é boa para quem precisa de velocidade, que é a sua característica também. Você deu uma volta aqui, como é que está a sua expectativa, como é que você vem treinando? Eu treinei aqui hoje, já no estádio, fiz uns tirinhos, né, velocidade, fiz corrida na marca e está super aprovada, muito boa. Para saltar, também precisa ser rápida, né? Tem que ser, para o salto triplo, uma velocidade controlada, mas tem tudo para sair saltão aqui. Você foi apontada como um dos grandes nomes da sua prova quando você foi campeã juvenil, em 2002? Isso. E agora você precisa confirmar isso na fase adulta, você sente essa cobrança? Você se cobra? Alguém te cobra? Eu me cobro bastante, né? Porque juvenil parecia tudo mais fácil, mas desde novinha, assim, eu sempre fui muito durona, assim, comigo. Tinha que fazer sempre o melhor. Então, tenho que continuar com isso e manter, né, esse meu nome aí no salto triplo. Vamos ver se o Duda, que gosta de correr, gosta de pular um pouquinho, vamos ver se ele brincou também já de salto triplo, né, Luiz? E aí, Duda, você é um bom triplista? Não, dizem que no treino eu vou bem. Fazendo os treinos aqui na pista, o nosso treinador-chefe falou para o ano que vem entrar no triplo também. E você vai? Você tem vontade? Eu acho muito bonita essa prova, é muito linda você assistir o salto triplo, só que fazer é muito difícil, eu não tenho estrutura, talvez eu não, eu acho que eu não tenho uma estrutura física para aguentar o impacto dos saltos. Porque a Keila brilha no triplo e também no salto em distância. Exatamente, a Keila vem evoluindo muito, está em quarto do ranking mundial, então isso a gente tem que ressaltar. O André, você roubou os centímetros dela, por quê, André? Escreveu errado. Pois é, acabei escrevendo errado, eu estava com 14,54, acho que foi uma falha aqui que deu. Ele escreveu certo, ele leu errado, eu olhei aqui, mas é uma coisa interessante, nós temos três atletas e dois estão aqui com a gente, entre os quatro do ranking mundial, no mundial, o nível subiu. Eu fico muito contente que os atletas brasileiros vêm chegando nesse nível para competir em uma competição tão importante como o mundial. Eu acho que a gente não pode falar e nem cobrar a medalha, eu acho que o mínimo que o atleta quando chega em um nível de competição é tentar fazer a sua melhor marca. É o que chamam de personal best no atletismo. Thiago, boa sorte aí para a Keila. Boa sorte para a Keila que vai passar por aqui depois da prova dela, esperamos que com o seu personal best. Eu também, espero com boas notícias e conto com a torcida aí do Brasil, pessoal, famílias, amigos. Convoca aí, que dia e que horas vai ser a sua prova? É no dia 13, terça-feira, às 11h25 aqui, lá vai ser madrugada, mas acorda aí gente, vale a pena. Vou tentar fazer com certeza o meu melhor para estar brigando por medalha aqui. Vamos mostrar ao vivo, boa sorte Keila, obrigado por conversar com a gente. Luiz. Legal, obrigado Thiago, valeu Keila, boa sorte, sempre ao vivo. Lembrando que nós estamos aqui, cada vez que a gente falar o horário da Rússia, tire 7 horas. Nós estamos 7 horas na frente em relação ao horário de Brasília. Então, Duda, no horário de Brasília, você compete quando? Te peguei, né? Agora eu te quebrei. Não, vai ser 3h25 da manhã a qualificação, né, a minha estreia. Vai ser meio complicado para o pessoal assistir, eu entendo, mas... Não, Duda, todo mundo ligado, vamos fazer uma força, vamos nessa. Tem que fazer uma força porque vale a pena e eu vou estar fazendo o meu melhor, vou usar muita estratégia também porque é a qualificação e com certeza, afinal já vai estar no horário excelente, 7h25 da noite aqui de Moscou, então vai estar meio-dia na sexta-feira. Duda, só uma pergunta, Luiz. Você acredita que 8h10, você acha que todos os atletas que vão participar e vão disputar vai alcançar essa marca? 8h10, lembrando que é a marca de entrada para a qualificação. É, um dado estatístico, né, importante. Os atletas, os 12 primeiros precisam fazer acima de 8h10 para ir para a final, mas geralmente isso não acontece. Então puxam os 12 melhores qualificados das duas qualificações. Então eu tenho que me posicionar bem para ir para a final. É claro, se eu saltar 8h10 eu posso pegar minha mochila e sair. É o melhor dos mundos. Faz um salto para 8h11, põe a mochila, agasalha e vai embora. Eu acho que 8h passam de 8h10. Os outros vão vir por colocação. É, exatamente, exatamente. Vai ser meio por aí. Lauter, qual a sua expectativa em relação aos 32 brasileiros? Há otimismo? Há um realismo tendendo para o otimismo. Porque nós temos três atletas que estão entre os quatro. Nós temos o Thiago doido para crescer e já cresceu bastante agora. O revezamento compondo muito bem. Não pensando em medalhas, porque nos últimos mundiais a gente tem visto isso. Dificuldade, escassez de medalhas e escassez de bons resultados. Aqui eu acredito em bons resultados. Se as medalhas vierem, nós vamos estar ali em cima comemorando com todo mundo. André, e as feras internacionais vão brilhar aqui? Com certeza. De Bolt, a Shelly and Fraser, Okibara, nigeriana, que está voando baixo. Correu 10h78 esse ano. Vai dar muito trabalho aí para as campeãs olímpicas, Jeter, Lavinia e Mofara também. Ele ganhou para os africanos, tem que tentar o troco agora aqui. Vai ser também duas provas muito difíceis, 5 mil e 10 mil. E o 10 mil começa logo no primeiro dia. Duas medalhas de ouro saem no primeiro dia. Amanhã, a maratona feminina e os 10 mil metros masculinos. Amanhã, às duas e meia da manhã, o Sport TV começa as suas transmissões especiais. Vamos mostrar tudo para você. Serão duas sessões. Nós temos aqui a sessão matinal em Moscou, que pega a madrugada do Brasil, começando às duas e meia. E às sete horas da manhã, a sessão da noite para a gente aqui em Moscou, pela manhã, para você no horário de Brasília. E temos, às duas horas da tarde, a cerimônia de abertura. Você ouviu parte dela, o barulho melhorou muito. Mas temos a nave espacial, pode ser do Bolt, pode ser da Xuxa e você vai desvendar amanhã. Obrigado, Duda. Boa sorte. Valeu, André. Valeu, Lauter. Tamo juntos. Muito obrigado. Vamos falar alguma coisa? Deixa para amanhã, talvez. Vamos economizar um pouco de garganta para amanhã, de repente. Beleza, André. Boa sorte, Duda. Vamos lá. Leva boas energias lá para os brasileiros. Claro. Agradeço. Agradeço a entrada. É muito importante a gente estar aparecendo, falando das nossas marcas, dos nossos objetivos e nossos sonhos. Então, acredito que vamos fazer uma boa participação. Torce por nós aí. Vamos lá, hein? Vamos torcer. 66 câmeras mostrando para você toda a competição em alta definição e um show de transmissões do Sport TV. Tudo o Sport TV trazendo os detalhes, as informações, o clima aqui em Moscou, com o Thiago Maranhão, com o Bruno Cortes, Lauter Nogueira, André Domingos e, é claro, com você, com a sua torcida, com a sua presença. Vale a pena botar o despertador. Amanhã, às duas e meia. Fique ligado, você está no Sport TV, o canal campeão.